O programa Liderança Jovem em Fortaleza, anunciado pelo prefeito José Sarto, vai selecionar 100 jovens que já exerçam liderança em projetos sociais para receber uma bolsa de R$ 1.600 e fazer intercâmbio de oito semanas em cinco cidades brasileiras, Campo Grande, Manaus, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, com tudo pago. Eles vão conhecer iniciativas sociais nesses locais, onde contarão com tutorias e depois vão trazer essas novas experiências para Fortaleza. Essa turma vai chegar nas áreas, nos territórios, vão conhecer a realidade que se parece muito, nós temos um Brasil que é um país continental, mas as realidades são muito assemelhadas. E vão perceber como é que essas comunidades enfrentam, lideram, lidam, interagem com esses problemas que devem ser comuns a muitos territórios aqui em Fortaleza. E também levar as nossas práticas. Segundo o secretário da Juventude, Davi Gomes, a seleção para o programa será feita por uma equipe de formadores capacitados e de professores. Terão prioridade os jovens que participem de projetos com maior poder de impacto e potencial de crescimento, nas áreas de economia criativa, sustentabilidade e combate a desigualdades sociais. Como, por exemplo, capacitações tecnológicas ou ensino de línguas estrangeiras e várias outras iniciativas. A gente fez uma pesquisa e essa pesquisa mostrou que 60% dos jovens de Fortaleza gostam de se engajar em alguma atividade comunitária ou de filantropia ou de ajuda. Então, por isso que esse projeto vai vir a calhar com isso.